É uma tarde tão linda de sol, ela me apareceu Família, como diz o ditado, o amor é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa Você que tá cansado de ser arrebentado, arrebentada Olha só essa história aqui, que é inacreditível Vocês sabem né, o site o Alojuca, que por sua vez tem um Instagram Pareceu uma notícia aí que é fora do comum Uma mulher trans está desaparecida há dois meses Ela saiu de casa, parece que teve um rolo aí com um homem que uma hora é casado Outra hora parece que não é mais, o Eduardo E nessa trama toda aí, teve um desfecho que ninguém imagina Disseram que ela já estava inclusive, teve seu CPF cancelado e estava desossada pelo próprio Eduardo É uma história cabulosa daquelas do ré e do té mesmo, que é de arrupiar os cabelos do sovaco Mas antes de adentrarmos nela, ajuda o baixinho aí, deixa aquele like maroto E comenta de qual canto do Brasil e do mundo você me dá a honra de ser acompanhado pela sua pessoa Lógico, compartilha esse vídeo com dois contatos que você tem aí no seu WhatsApp Agora que eu já disse aí né Vamos lá, meu Deus do céu Isso aqui está tudo no Instagram lá do Alojuca Bom, vamos ver que labareda é essa O sangue de Jesus tem poder Rúdupeia BBT, põe na tela pra nós ver Ó, começa aqui essa labareda Só aumenta um pouquinho ali pra gente poder ver o que está escrevinhado ali no canto Isso, pronto, aí dá pra ver o que está escrevinhado ali no canto Essa é a mulher trans que está desaparecida Enfim, vamos ler aqui a história Olha só Onde está a Catarina? Mulher trans que some após conhecer homem casado no bairro Pirajá Uma mulher transexual de 30 anos está desaparecida desde maio deste ano E a família se encontra desesperada A jovem conhecida como Catarina deixou a casa onde mora na cidade de Maragujipe Após conhecer um homem em Salvador De acordo com informações de parentes Catarina viajou para a capital baiana Com o intuito de ficar na casa de um namorado no bairro Pirajá Um homem seria casado e tem duas filhas Rapaz, pense num moído Já tá vendo que vai dar um M desse tamanho, né? Vala-me Deus Aí, olha só, como que procede a história Vamos lá Postagem aqui do Alô Juca também mostra aqui Olha só Bomba no Alô Juca Novas informações sobre o desaparecimento de Catarina O ex-ficante da mulher trans conhecido como Eduardo Contou tudo sobre o tempo em que ficou com ela na sua residência Pouco antes de desaparecer Vamos ver Passou até no SBT esse negócio aqui Vala-me Deus O povo gosta de casos policiais Como a gente trouxe aí, né? Investigação, pessoa desaparecida, pessoa que morre, né? Eu fiz um vídeo lá sobre o Naim Então vamos trazer esse aqui também Vamos lá Fala aí Alô Juca Estamos com o Eduardo Namorado, ficante, amigo de Catarina Eu lhe chamo como? Pode ser ficante dela? Ficante Amigo? Praticamente foi amizade Você bancou? É, banquei de boa Pagou? Paguei Vamos dizer assim Olha só o naipe do cara Você já vê que o cara é descolado Você já vê O cara é malandro, descolado Você vê Ele já tem toda a ginga Pelo tom de voz dele O jeito que ele fala assim Tal, tá ligado? Você já vê que o cara é todo descolado Pagou o pau? É, é, não dizer Mas ela tava morando passando dois dias lá Não foi questão de pagar pau Tava morando qualquer ser humano Eu juro qualquer ser humano Quanto tempo ela ficou na sua casa? Rapaz, esses dias que ela veio agora Ficou no máximo 15 dias Foi gostoso? Se o filho é da Bahia, eu não vou mentir É o quê? Também não entendi, não É o quê, rapaz? Eu não entendi também, não É o filho da Bahia Aquela pessoa do bem Foi bom Bom, só que eu não sabia que ela Nada contra Cada um fala o que quiser na vida Não tem nada a ver com isso daí, não Ih, hi Morou Porra, viu? Só que eu não sabia que ela usava Ela usou o quê, Eduardo? Não Peraí, peraí A mãe não disse isso pra gente Será? Então você tá me dizendo que Rapaz, olha Olha, a mãe fala uma coisa Ele diz outra Catarina é usuária de droga Droga, mas Qual que? Gera pó Gera o negocinho Que eu odeio Eu não tenho nada contra Na sua frente foi? Na minha frente E aí quando você viu? Chamei atenção, mas não tem jeito Que tem esse vício, certo? Demônio É Olha, você vê que esse senhor Esse cara, cadê? Mostra Você já vê que esse cara É o típico chavequeiro Você percebe na cara dele O jeito, a malemolência de falar Você já conhece que o cara É ligeiro Dá nó em gota d'água O cara já tem a pinta disso Não precisa ser muito inteligente Pra entender esse mistério Aí, encontrou a mulher trans A mulher trans, quem sabe Encontrou um cara mais velho Né, que, sei lá Agradou de alguma maneira E ficou aí Sei lá, apaixonando ele Então É complicado, né Complicado Mas vamos continuar aqui Porque essa conversa aí De ser chegada aí No mato queimado Num negócio lá Bom, tá estranho isso daí Cara Foi pra cachoeira tomar banho Tentei testemunha Eu chamei Ela pegou o dinheiro Ela não fez só Quem são os caras? Pô, eu não vou nem saber Eu nem sei quem foram os caras Amanheceu Eu não regue com ela Peraí, peraí, peraí Mas tava ficando com ele Na casa dele E amanheceu no regue Com outros Mano E ele pagou ainda Tá muito doido Essa história Certo, dois negão Certo, os caras Todo mundo viram Me chamaram Cadê o negão Pra ficar me alugando De boa Não fiz nada Ela pegou mais 50 contas Na bolsa dela Porque ela não veio Só com 80 reais Que eu mandei Certo, pra ajudar ela Ela veio com nota de 50 Então, as caras Ficou em cima da cama Tinha no foto E botando negócio de Acho que é Instagram Botando tudo De boa De nada Despicou Quando chegou 5 horas da tarde Ela chegou Toda molhada Da barragem Toda molhada Da barragem Da cachoeira Molhada Eu ia tomar banho E comer No meio do domingo Passou a semana Eu tô cavando Minha sapata lá Ela inventou Que ia pro aniversário Aniversário aonde, rapaz? De uma colega minha Liga pra ela Ligou pra mim A menina A mulher disse Oi, moço Ela veio pra aqui Pro aniversário Uma 10 horas Eu boto lá no Uber Eu digo Rapaz, fale com sua mãe E aí? Nesse 10 horas Até o dia de hoje Quando foi de manhã Eu liguei pra essa Já tem quanto tempo isso? Rapaz, tem um mês e dez dias Ela apareceu dia 5 de maio Aí você ligou pra essa pessoa E aí disseram o quê? Ai, ai Você acha que vai dar M Essa história? Você acha que vai dar M? Eu tenho plena convicção Vamos pro próximo episódio Tem mais duas partes ainda Meu Deus do céu Se liga Olha só Alô, Juca colocou Caso finalizado Catarina estava desaparecida Há dois meses E Paquera foi acusado De desossar jovem Eduardo vai se surpreender Tá ali 3x Não sei nem o que significa isso Não faço nem ideia Será que é alguma coisa Do filme da pastora Não sei Toma até água Com gida de Israel aqui Não sei se é alguma coisa Da pastora Mia Khalifa Sei lá Vamos ver, ó Ele tá dentro do carro aí Todo malandrão Todo pans, boné Bigodinho Tá ligado? Vamos lá Vamos ver qual que é do maluco Olha lá Tomou o caralho É o quê? Olha como ela tá Como? Não, desesperado não, pai Eu não vou nem lá O cara não vai no tipo de gozação, pai Não Calma Aí, meu irmão Peraí, calma aí, calma aí Fecha a porta aí do carro Fecha a porta aí Aí, ó O cara todo malandrão, né A camisa Estilo, né Socialzão De boné Abarreta Brigodinho Vamos lá Pagando de mano brau aí, né Oi, Eduardo Eu tô me livrando, pai Ela pode estar com o caralho Eu tô foda Ô, peraí, 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 peraí Peraí, peraí Ó, é por isso que eu falo Ó, ó Aquela célebre frase O amor é uma flor roxa Que nasce no coração do trouxa Não tô tendo nada contra o amor não, viu? Mas nesse caso aqui, rapaz Nem deixou esfriar o banco Já arrumou outro negão pro lado dela É, deixou o Eduardo aí Negão que é o apelido que ele falou, né Os caras chamam ele de negão Já arrumou outro negão pra substituir ele Mas vamos voltar lá pra gente Ai, meu Deus Essa daqui é de arrupiar os cabelos do sovaco Ainda quer pegar a roupa Ai, ai Eu foguei a polícia, foda Eu foguei a polícia, eu não posso fazer isso Eu não foguei ontem, depois de um mês Ela sumiu, ela arrumou tudo na minha casa A mãe pra televisão Me chamando que eu tinha desossado Ela matava a pidadela, enterrado Sem eu fazer nada Olha a verdade aí Ela matava despedida Esse é o novo coroa dela? É esse daqui, da camisa listrada aqui, azul e branco? Eu acolhei, né Pode ficar de boa Não, não tem nada com a mulher, não Não tem nada com a mulher Eu falei, eu vou de boa Tá certo Eu acho que eu tava tendendo Eu acho que o dono era Chorando, desesperado Não tinha por onde ele ia sair dormir na rua, né Pode ficar de boa Tô fora Pega lá e eu deixar dormir na rua É A mãe dela A mãe dela E diga aí, tá sendo apoiado Oi, Paola Acerta Acerta Achou Aqui no meu API Pão miúdo Foi E você vendo o que a mãe dela tava me dizendo, né, velho? Tá aqui Aqui é API, né, velho? Aqui é API, né? E API, pô Aqui Olha lá Olha lá Olha lá Não é um negócio não Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá E a mãe dela me acusando de Não, tô fora Eu lavei minha alma Lavei minha alma Tô livre Lavou a alma Deixa eu ficar quieto aqui Arrumpo a minha cabeça Tá certo, tá certo É Lá lá Ô meu Deus do céu Agora vamos ver aí Como Ai meu Deus do céu Vamos ver aí Qual o pronunciamento Da mulher trans aí Agora É Vamos ver aí O que a Catarina Tem a dizer sobre isso Juca também pegou essa peripécia Vamos lá Põe aí, BBT Ó Daqui a pouco no Alô Juca Veja como Catarina foi encontrada Após ficar dois meses desaparecida Será que Eduardo vai falar com ela? Vamos lá Nós achamos Catarina A gente achou Catarina Venha comigo aqui Olha Depois de 48 horas Nós achamos Catarina Ela tá aqui Catarina Ô meu Deus Eduardo tá desesperado atrás de você Sua família também Sua mãe Inclusive sua mãe até disse que Eduardo Tinha lhe matado Visão aí no celular Por que você sumiu? Por que eu quis? Você sumiu por que eu quis? Trilouco, né? Trilouca Não deu notícia a sua mãe Eduardo tá aqui desesperado Você saiu de casa Deixou a sua roupa lá Certidão de nascimento Oi? Ele falou isso aí Tá aqui retado Eu vou chamar ele Eu posso chamar Eduardo? Não, não, não Não, não Tá bem, Catarina? Ótimo, maravilhoso Catarina não tá pura não Tá pura não Catarina não tá pura não, mano Deixei minha roupa Ele falou que eu deixei minha roupa lá Foi, hein? Ih, mas... Né, te deu de nascimento também Foi? É porque lá é boca Eu não quero voltar lá não Ele lhe batia? Ele me batia Mas eu já dava uma facada nele Mas Jesus, isso é maravilhoso Olha, olha... Rapaz, que amor bandido Que coisa, hein? Quem tá chegando aqui? Eduardo Eduardo tá chegando Foi lá buscar Foi lá buscar Eduardo, e aí, Eduardo? Olha quem apareceu, Eduardo? Achamos Achamos Catarina Aí volta de novo Oh, meu Deus do céu Ai, ai, ai Rapaz Aí boiou, hein? Azudou o pé do frango, hein? Fala, meu Deus Bom, comenta aí O que vocês acharam Esse tipo de investigação Se vocês querem mais conteúdo Assim, aqui, aqui no canal Aqui, aqui no canal É ótimo, né? Errei tudo Mas, gente, se vocês querem Mais conteúdo desse tipo Aqui no canal Forte abraço Do baixinho Foi Do baixinho